Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo brinque, num alto astral Porto Alegre me faz tão sentimental Presidente do Conselho do Instituto Floresta Hoje o grande homenageado aqui na Câmara dos Vereadores Cláudio Goldstein, presidente da DVB Presidente aqui do Instituto, ex-presidente da DVB Uma satisfação muito grande ter aqui Pode-se dizer assim que o Instituto Floresta Nos orgulha muito, os gaúchos E é um grande exemplo para o Brasil e para o mundo Obrigado, obrigado pela presença Nós estamos muito felizes com essa homenagem O trabalho do Instituto Cultural Floresta Ele só foi possível graças, antes de mais nada A boa vontade do setor público Nós tivemos muito apoio no início Do então secretário de Segurança, Schirmer Do governador Sartori Depois na atual gestão Seguiu um trabalho de parceria Principalmente com as Forças de Segurança Polícia Civil, Brigada Militar E com isso foi possível Fazer as doações todas que o Instituto fez Para a área de segurança E depois aprovar o projeto A lei de incentivo Que é inédita ainda no Brasil É o único Estado que tem essa lei Funcionando Estamos conseguindo entregar vários itens Ano após ano Vamos agora para o segundo ano de plena atividade Com entregas pela lei de incentivo à segurança O Instituto, as pessoas têm uma curiosidade Porque ele é um exemplo de excelência Não só de eficiência, de segurança, de proteção Mas ele é um exemplo de excelência O Instituto nós buscamos simplesmente levar Para a nossa atividade De auxiliar a sociedade civil Auxiliar a comunidade Empregando as melhores práticas Que nós usamos nas nossas empresas Nosso negócio E tentando driblar um pouco A burocracia que nos é imposta Por todo o arcabouço jurídico Que engessa muito o Estado Mas o que chama a atenção É que gira um dinheiro muito alto Milhões E vocês não conseguem ter um escândalo Um desvio É 100% transparência É muito simples Os recursos As doações Eu quero parabenizar vocês aqui Parabenizar a Fernanda Bar Aqui do Instituto Floresta Entendo Vocês é um exemplo Que gira milhões Altos valores Significativos E não tem Uma frase Um senão De desconfiança É 100% transparente Coisa boa isso É, mas é como disse o Leonardo Os recursos Hoje Até hoje Do Instituto São todos provenientes De doações E são doações De empresas De amigos De conhecidos Que apostam No nosso trabalho A frente de uma equipe De voluntários Querendo fazer o melhor E a gente faz coisas Que são unânimes A sociedade Que são importantes Sejam feitas Ninguém vai discutir Se você tem ou não tem Que ajudar A categoria médica No meio de uma pandemia Ninguém vai discutir Se você tem ou não tem Que ajudar A polícia No meio de altos índices De criminalidade Então A gente tem ajudado Temas Que teoricamente Não deveriam ter Se uma pessoa tem Boa fé E bom caráter Não tem como Ela contestar As atividades Do que nós estamos fazendo A gente está ajudando Coisas que são Completamente democráticas E necessárias Para uma sociedade Atuar E doando E doando junto Com os demais doadores Além do nosso tempo E a própria imagem A reputação Para executar o trabalho Eu sei que tu não é muito lúdico Um cara mais pragmático Mas qual é o filme Que passou na tua cabeça Hoje De vocês recebendo Essa homenagem Aqui na Casa do Povo Não tenho a menor ideia Eu defini antes A estrutura da pergunta É uma emoção Hoje sendo reconhecido Vocês hoje aqui Sendo reconhecidos E sendo um exemplo Não só para Porto Alegre Para o Rio Grande do Sul Mas para o Brasil É isso aí A gente não faz isso Para ser exemplo A gente faz isso Para tentar Primeiro É uma forma De agradecer Ao sucesso empresarial Que a gente teve Devolver um pouco Para a sociedade De algo Que a gente acredita Que pode contribuir E que de certa forma No longo prazo É bom Inclusive Para os negócios Entendeu? Você quer segurança Você quer saúde Você quer uma boa educação Você quer todas essas coisas Para você ter um ambiente propício Para você crescer A tua família A gente ama o Brasil A gente não quer se mudar A gente não quer mudar de país A gente quer mudar um pouco Algumas coisas Que estão erradas Nesse país Para melhorar ele Para poder viver aqui E criar nossos filhos Da melhor forma possível As pessoas comentam Que o pessoal Vocês na equipe Do Instituto Floresta Saiu Do mimimi Da reclamação Para uma ação Isso é que chama atenção Alguém precisa fazer alguma coisa A gente tinha os instrumentos Para fazer Eu gosto muito Da frase que diz Que não existe eles Muita gente fica sentada No sofá Assistindo noticiário Dizendo eles Deviam fazer alguma coisa Eles deviam resolver isso Eles deviam resolver aquilo Então nós Com um bom grupo De amigos Nos reunimos E resolvemos Que nós Devíamos fazer alguma coisa Faltam palavras Para agradecer Tudo que vocês entregam Para Porto Alegre Para o Rio Grande do Sul E também Faz nos orgulhar muito Como brasileiros Muito obrigado Muito obrigado Obrigado